É a primeira reunião extraordinária. Eu declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio com a presença dos deputados Alexandre Freitas, Valdeque Carneiro e Célia Jordão. E, inclusive, eu gostaria de solicitar ao deputado Valdeque Carneiro que assumisse a presidência para que eu possa emitir os meus pareceres. Por favor, deputado. Claro, lógico. Boa tarde a todos. Dando sequência à reunião, assumo interinamente a presidência para que o deputado Náudio Carvalho, presidente da comissão, possa emitir parecer sobre os projetos que estão sob sua relatoria. Primeiro projeto é o projeto de lei 1541, de 2016, do deputado André Siciliano, que regulamenta a contratação de pessoas jurídicas de direito privado por órgão da administração direta e indireta do Estado de Janeiro. Tem a palavra o relator. Meu parecer é favorável. Como vota a deputada Célia Jordão? Qual o número de pele? Boa tarde a todos. Eu tenho uma divergência, eu tenho um parecer divergente. Só um minutinho, só, por favor. Qual o número de pele? Projeto de lei 1541, de 2016, de autoria do deputado André Siciliano. Eu vou ouvir primeiro o voto divergente, então, deputado Alexandre Freitas. Por favor, deputado. Trata-se de análise do projeto de lei 1541, de 2016, de autoria do deputado André Siciliano, que regulamenta a contratação de pessoas jurídicas de direito privado por órgão da administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro. No que concerne a análise do projeto, voto pela divergência ao parecer do relator nos termos abaixo de escritos. Na intenção de impor a toda administração pública e estadual a possibilidade de contratação de bens e serviços, ainda que por dispensa de procedimento licitatório, restrita a empresas que participem do programa Empresa Cidadã, conforme lei federal, corresponde à inadequada reserva de mercado que contraria os preceitos constitucionais da livre concorrência e da liberdade de iniciativa privada. Isso porque, mesmo em se tratando de previsão para a contratação com o Estado, as empresas privadas que desejam pleitear tal condição já são submetidas a critérios técnicos e concorrenciais previstos pelas leis federais 8666 e a atual lei 14133, motivo pelo qual não é adequado estabelecer novo critério exclusivo para empresas do Estado do Rio de Janeiro, que não corresponda às diretrizes gerais de licitações e contratos administrativos. No mais, a ofensa à liberdade de iniciativa privada, além da própria reserva de mercado que se pretende estabelecer, reside no fato de que a adesão ao programa federal é facultativa e já apresenta seus próprios benefícios, pelo que não seria coerente impor uma condição à técnica sem a qual a empresa não poderá contratar com o poder público estadual. Portanto, opino por parecer divergente ao relator, sendo contrário ao projeto 1541 de 16. Portanto, temos dois votos em discussão. O voto do relator favorável à matéria e o voto divergente, deputado Alexandre Freitas, contrário à propositura. Como vota a deputada Célia Jordão? Senhor presidente, deputados Noel de Carvalho e Alexandre Freitas, talvez nós possamos chegar num consenso, deputado Valdeck, Noel e Alexandre Freitas, para não obstaculizar o importante projeto do deputado André Siciliano, porque talvez no artigo 1º, ao invés de, na leitura, eu compreendi o que o deputado Alexandre colocou, ele contraria inclusive o que diz a lei federal, porque a lei federal, ela diz que a empresa poderá aderir. E no artigo 1º do projeto de lei, ele obriga a empresa a aderir. Então, causando aí um conflito de leis e, com certeza, podendo haver inclusive judicialização, caso ela venha a ser sancionada. Então, podemos então fazer aqui, num consenso entre os deputados, um parecer, propondo uma emenda. Então, o seu parecer seria favorável com a emenda? Favorável com a emenda. Então, nós temos três votos diferentes. Alterando aqui o artigo 1º, para fazer com que ele tenha a mesma leitura do que dispõe a lei federal. Transformar para poderar. Poderar, porque constaria, talvez, no edital, de licitação, essa ressalva de que a empresa poderá aderir ao programa previsto na lei federal 11.770. Essa alternativa, tranquiliza a você, né? Já existe uma emenda? Não, isso é uma proposta, é uma proposta, a gente... Ah, sim, mas ainda não... Você já trouxe o texto? Não, não está discutindo o projeto ainda. Estamos discutindo aqui o projeto. Eu posso propor, então, se todos concordarem, que a deputada Sérgio Jardim pedisse vista do projeto. Isso. Ele retirar de pauta e a deputada pode votar com um voto favorável com a emenda e a gente pode deliberar na próxima posição. Perfeitamente, se todos concordarem, então... Eu concordo inteiramente. Solicito vista do presente projeto. Vista concedida a deputada Sérgio Jardim ao projeto de lei número 1541, de 2016. Passamos ao segundo projeto, que é o PL 2577, de 2013, do deputado André Ciliano, que obriga os estabelecimentos comerciais que menciona a disponibilizarem leitores óticos de código e barras na forma que menciona. Tem a palavra o relator. Parecer favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Com o máximo respeito, vou divergir. Voto divergente, deputado Alexandre Freja, por favor. Vou pular o relatório para ser mais suscente. Parecer divergente. No que concerne a análise de emendas ao projeto, voto pela divergência ao parecer do relator nos termos abaixo de inscritos. Diante da edição da Lei Estadual 7.389, de 2016, durante a tramitação do PL 2577, de 2013, tratando da mesma matéria, o autor da lei aprovada e do presente PL apresentam um conjunto de oito emendas a este projeto, a fim de alterar a legislação já em vigor e evitar a duplicidade de leis sobre o mesmo tema. Ocorre que as emendas apresentadas constituem intervenção ainda maior na iniciativa privada, especificamente no comércio, em relação à já interventiva Lei 7.389. Dessa forma, entendo que a imposição de maiores obrigações aos comerciantes, ampliando a intervenção do Estado na iniciativa privada, em um curto período sem que haja situação fática, que a justifique, é altamente ofensiva ao livre mercado e a gera insegurança jurídica aos empreendedores do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, opino por parecer divergente ao voto do relator, contrário às emendas do projeto 2577. Bom, então temos dois votos. Na verdade, estamos votando, dando parecer às emendas de plenário que foram apresentadas ao projeto 2577, de 2013. O relator é favorável com o substitutivo da CCJ e o deputado Alexandre Freitas é contrário às emendas. Isso. Como vota a deputada Célia Jordão? Eu acompanho o parecer do relator. Eu voto com o relator, portanto, aprovado nos termos do parecer do relator. Projeto número 3, é o projeto de lei número 958, de 2011, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre a realização de eventos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Tem a palavra o relator. O parecer é favorável com o substitutivo da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela ordem, presidente. Eu gostaria também de pedir vistas deste projeto. Vista concedida à deputada Célia Jordão ao projeto de lei número 958, de 2011. Posso consignar o divergente? Antes disso, porém, estamos trabalhando à ordem. O voto divergente, deputado Alexandre Freitas. Novamente, sendo sucinto, só indo no parecer divergente. Ao estabelecer a obrigatoriedade de contrapartida financeira em eventos realizados através de convênios com municípios do Estado do Rio de Janeiro, o Legislativo Estadual avoca para si uma competência constitucional que não lhe desrespeita, qual seja a competência prevista no artigo 30, inciso 1, da Constituição da República. A despeito de juridicamente possível a instituição de contrapartida financeira em convênios de qualquer natureza com o poder público, verifico interferência indevida na autonomia municipal de estruturar suas próprias regras pertinentes à matéria. Isso porque, além de ser no município a identificação das necessidades locais, o PL Estadual acaba por limitar as possibilidades de tratamento diferenciado de eventuais contrapartidas que sejam necessárias, seja para o fomento de serviços públicos ou para o incentivo à atividade econômica local através da recepção de grandes eventos. Bom, então, a deputada Célia de Jordão pediu vista. Temos dois votos sobre a mesa. O voto do relator favorável nos termos do substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Regional, não é isso? E o deputado Alexandre Freitas, que é, então, parecer contrário à propositura. A deputada Célia de Jordão pediu vista, vista concedida. Vamos ao projeto número 4. Item número 4, aliás, projeto de lei número 932 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes em estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares, eletrônicos e similares, bem como de seus acessórios, sobre os riscos causados pelo uso excessivo de tais aparelhos por crianças e das outras providências. Tem a palavra o relator. O meu parecer é favorável, mas eu já soube que a deputada Célia de Jordão quer apresentar duas emendas e, em princípio, até estou de acordo. Deputada Célia de Jordão, por favor. Meu voto é divergente ao projeto, ao relator, porém favorável ao projeto de lei. E as emendas, deputado Valdeck... O seu voto é favorável com emendas? Favorável com emendas, apenas divergindo... Quais seriam as emendas, deputado, por favor? É o artigo 1º, incluindo aqui, eu posso ler para vocês terem conhecimento. Ficam os estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares, eletrônicos, similares, bem como acessórios, obrigados a fixar cartazes, informando ao consumidor sobre os riscos do uso excessivo de tais aparelhos por crianças na faixa etária da primeira infância. Então, a alteração seria apenas a inclusão disso, por crianças na faixa etária da primeira infância. E a aditiva seria um parágrafo único ao artigo 1º, com a seguinte redação. A obrigação de afixar a nota de advertência prevista no artigo 1º desta lei também se aplica às unidades de ensino públicas e privadas de educação infantil e unidades de atenção primária à saúde. E aí eu explico, deputado, eu iniciei uma pós-graduação sobre primeira infância, que, infelizmente, em função da pandemia, eu tive que suspender a minha frequência na mesma, e uma das matérias falava justamente sobre o uso excessivo de crianças, principalmente nessa faixa etária da primeira infância, de telas planas, seja de computadores, celulares, laptops, enfim. E que, porque nessa faixa etária, a criança precisa de ter noção de profundidade, e ela precisa fazer o exercício do seu nervo óptico. Então, essa advertência, ela é fundamental. É importantíssimo que os pais, os cuidadores, entendam que o celular, muitas das vezes, virou babá, o iPad virou babá, e isso prejudica muito a saúde da criança. E, justamente, no projeto de lei do deputado Rodrigo Bacelar, ele estabelece no artigo 2º a faixa etária de 0 a 4 anos, que é justamente onde pega a denominação da primeira infância. Então, é para marcar essa questão, que nós estamos, inclusive, nós temos, deputado Valdeck e eu, com um PL que fala da política estadual da primeira infância, e vossa excelência com um PL que fala de um programa de criança feliz. Primeira infância é melhor. Primeira infância é melhor. Então, eu acho importante que a gente marque, nos trabalhos desta casa, a importância dessa faixa etária, e que os senhores também se apropriem dessa importância. Então, foi por isso que eu apresentei as emendas, para marcar... Perfeitamente. Eu fui comunicado pelo relator que ele concorda com as suas duas emendas. Então, se não houver oposição de vossa excelência, ele pode reformar o parecer e dar o parecer favorável com emendas assimilando as suas duas propostas. Perfeitamente. Deputado Alexandre... Deputado Alexandre, por favor. Pode ver a gente? Pode ver a gente. Por gentileza. Eu sou, ideologicamente, eu sou muito cético na eficiência dessas placas. O fato é que hoje um comerciante no Estado do Rio de Janeiro precisa ter um quadro de avisos para cumprir toda a legislação que obriga os comerciantes a terem uma placa no seu estabelecimento. E eu acho que a política não tem que ser avaliada com base na boa intenção, mas sim na eficiência, na eficácia dessas propostas. Eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo que demonstre qualquer resultado prático desses avisos. E o que a gente vê, em contrapartida, é o encarecimento do negócio, o comerciante ficando sujeito a uma fiscalização e até a um eventual constrangimento por pagamento de multas. Então, ainda que, obviamente, o deputado Rodrigo Bacelar, que hoje é secretário de governo, tenha a melhor das intenções, entenda que... E o risco é evidente, eu concordo com o risco, mas eu não sei se colocando uma placa no estabelecimento comercial vai ser a melhor forma de a gente enfrentar esse problema. Então, até por conta de uma linha ideológica que eu adotei no meu mandato, eu sempre vou votar contra placas em estabelecimentos comerciais, para entender que não existe eficácia alguma dessa ação para a solução do problema. Ainda que, obviamente, ressaltando sempre a boa intenção do legislador na hora de oferecer essas proposições. Então, gostaria de ler o parecer divergente, de forma bastante sucinta. A prática de impor a fixação de cartazes é tão recorrente que a informação a ser prestada se confunde em meio a tantos avisos, gerando uma poluição visual que inviabiliza a função primordial que é o acesso à informação. Além disso, a medida gera despesas ao estabelecimento comercial que deverá confeccionar o material, bem como assumir eventual multa pecuniária em caso de não regularização. Isto posto ao voto divergente no mérito. Obrigado. Então, temos dois votos em discussão. O voto do relator, que foi modificado e passou a ser favorável com emendas, assimilando as ideias propostas pela deputada Célia Jordão. E o voto divergente, deputado Alexandre Freitas, que é contrário à propositura. Então, como vota a deputada Célia Jordão? Voto favorável com o parecer do relator, que assimilou as emendas. Eu também voto com o relator, portanto, aprovado nos termos do parecer do relator. Item número 5, agora, estamos examinando as emendas de plenário ao projeto de lei nº 3795, de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre as revisões de veículo automotor fora das oficinas credenciadas ou autorizadas pelo fabricante. Com a palavra, o relator. O meu parecer é contrário às emendas nº 1 e a nº 2. Contrário às emendas nº 1 e nº 2, portanto, algum voto divergente? Não, não, acompanho. Bom, então, alguém quer discutir? Que legal, que bom. Alguém quer discutir? Podemos votar, então? Podemos votar. Então, como vota a deputada Célia Jordão? Acompanho também o parecer. Deputada Tcherno Freitas? Acompanho. Maravilha. Voto com o relator, portanto, parecer aprovado por unanimidade. Que beleza. Item nº 6, projeto de lei nº 1.148, 2019, doutoria do deputado Maxi Lemos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da tarifa branca nas faturas mensais e sítios eletrônicos das empresas de energia elétrica situadas no Estado de Janeiro e das outras providências. Tem a palavra o relator. O meu parecer é favorável, mas sujeito a mudanças, caso o Alexandre Freitas nos convença. Em discussão, em discussão, ninguém, não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Célia Jordão? Bom, acompanho o parecer do relator. Deputado Alexandre Freitas. Acompanho. Também voto com o relator, portanto, está aprovado por unanimidade nos termos do parecer do relator. Eu devolvo a presidência ao deputado Noel de Carvalho, porque agora os projetos serão relatados pelo deputado Alexandre Freitas. Portanto, tem a palavra o presidente, novamente. Eu solicitaria ao deputado Alexandre Freitas que ele emitisse os seus pareceres com relação ao projeto de lei nº 2476, de 2013, e ao projeto de lei 2692, de 2017. Perfeito. Por favor. Obrigado, presidente. Projeto de lei 2476, favorável à emenda de plenário nº 1. Trata-se de análise de emenda de plenário de autoria do deputado Lúcio Paulo ao PL 2476, que determina procedimentos para as vendas a prazo visando a plena utilização do bem adquirido na forma que menciona. A emenda apresentada perfeiçoa o texto do legislativo e ressalta a garantia à liberdade de contratar ao privado. Sendo assim, é adequada a técnica legislativa em estabelecer norma geral para o cumprimento das disposições do PL, mas garantindo a autonomia privada. Nesse sentido, voto favorável. Como votam os senhores deputados? Eu acompanho o parecer do relator, presidente. Eu acompanho o relator e vou comunicar ao deputado Lúcio Paulo que a vossa excelência aceitou a emenda dele. Eu também acompanho o voto e que está na briga pelo troféu o voto divergente. Pois é, entrou na disputa. Entrou firme na disputa. E eu voto com o relator também. Posso dar prosseguimento, presidente? Claro. Obrigado. Trata-se de análise de emenda de plenário de autoridade dos deputados de Gil Palmares e Valdeque Carneiro ao PL 2692. A emenda apresentada é meritória, tendo em vista que afasta dúvidas sobre as hipóteses de aplicação das disposições legais propostas ao suprimir o artigo 2º. Isso porque o CDC já abarca a compensação de eventuais danos materiais ou morais nos casos em que o consumidor é lesado por adquirir produto com prazo de validade esperado, havendo, inclusive, ampla jurisprudência firmada nesse sentido. Sendo assim, meu parecer é favorável à emenda de plenário número 1. Meu voto, eu acompanho o relator. E como votam os senhores deputados? Eu acompanho também o parecer do relator, presidente. Também voto com o relator. Você divergiu tanto da gente e a gente está concordando tanto com ele, não é? O parecer está provável. Bom, aprovado, então. Há sobre a mesa um ofício da deputada Célia Jordão solicitando a realização de audiência pública para, número 1, tratar de assuntos relacionados à deficiência da oferta do fornecimento de serviços de energia elétrica pela Enel nas cidades da região noroeste do estado do Rio de Janeiro através do ofício 115 de 2021. E eu gostaria de propor aos companheiros deputados e deputadas que a gente estendesse, examinasse a possibilidade de ampliarmos esse tema para as deficiências dos serviços da Enel em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, vivo concretamente graves problemas com a prestação de serviços da Enel. Graves problemas mesmo, acidentes, inclusive, gravíssimos e complicados e aí não atendem. Negócio impressionante. Graças a Deus, a gente tem um gerador poderoso lá no nosso hotel e acaba resolvendo. Portanto, eu gostaria de solicitar aos companheiros e colocar em votação o seguinte tema de audiência pública. Eu queria pedir a V. Exª, antes de colocar em votação, também acrescentar uma proposta a essa sugestão importante, deputada Célia Jordão, que a gente pudesse propor que a Comissão de Minas e Energia realizasse conosco em conjunto a audiência, dada a especificidade do tema, tem a ver com a pauta econômica, evidentemente, mas a comissão específica podia também nos ajudar. Então, é uma sugestão. Eu concordo inteiramente, deputada Célia Jordão e deputada Alexandre Freire também concordam? Eu acho perfeito. 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 Ótimo. Então, aprovada só. Então, só para complementar, a audiência pública ficará em relação a toda a atuação da Enel, mas a participação da Comissão de Energia. Eu concordo também. Todos concordam? E aí vamos marcar uma data? De acordo. De acordo, presidente. De acordo. Claro, de acordo. Só comunicar depois da Comissão de Minas e Energia para que eles aprovem lá também. Ah, pois é. Vamos consultar. É comunicar o presidente da comissão para que ele possa aprovar lá e custar uma data. E gostaria, assim, de fazer um, pela ordem, presidente, por gentileza, porque, em sessão, e deputado Valdeck também é coautor da matéria, do PL, da Economia do Mar, PL 4698 de 2021, que por solicitação do presidente da casa, exatamente, solicitou a Comissão de Economia e Indústria e Comércio que realizasse também uma audiência pública a respeito desse PL. Então, se nós pudéssemos já deliberar, não é, o de acordo. E também, eu dei entrada num ofício solicitando também sobre energia nuclear, aí, o que poderia fazer em conjunto com Minas e Energia também. eu concordo inteiramente, todos concordam. Então, nós estamos aprovando, assim, em bloco, essas duas sugestões, é isso? Essas duas sugestões. A audiência pública sobre o projeto da Economia do Mar e a audiência pública conjunta com Minas e Energia sobre a pauta da energia nuclear. Energia nuclear, que é o ofício 133-2021, que já havia sido publicada a pauta, mas para adiantar, porque eu sei que, poderá demorar um pouquinho até a data da audiência em função dessas matérias. Você teria uma observação pontual com relação a essa questão da energia nuclear? Eu estive em janeiro com o doutor Leonan, que é o presidente da Eletronuclear, e ele gostaria de estar realizando uma audiência pública para falar a respeito, porque existe um certo preconceito em relação à energia nuclear, e nós estamos também, o Brasil, aliás, está nessa transição de matriz energética. E é importante esse debate até para esclarecer para a população, para os atores, os principais interessados no tema, sobre justamente essa transição, e como pode a energia nuclear contribuir para o fornecimento da energia no Brasil. E nós estamos agora por iniciar também a obra de continuidade lá da usina Angra 3. É importante trazer esse debate à baila para falar sobre a energia nuclear. Porque ela sempre foi muito temida, já foi, inclusive, alvo de manifestações contrárias. Então, essa transição para uma energia limpa é fundamental. Eu vivi muito esse drama porque a usina que, as três usinas, uma que faz, a usina de conversão, que transforma o urânio natural em hexafluoreto de urânio, e depois o enriquecimento isotópico, com centrifugação, etc., um processo alemão, e depois a fabrica, a outra, a terceira usina que fabrica o combustível nuclear. A sede em Resende, é do lado da minha casa. Exatamente. A um quilômetro da minha casa. E eu vivi muito esse drama, essas discussões todas. Eu era prefeito, botaram uma bomba na prefeitura, explodiram a prefeitura por conta de manifestações a favor e contra, etc. Então, também, eu acho que esse problema precisa, porque a destinação do lixo, por exemplo, acho que deve ser questionada, discutida, etc., para se encontrar um caminho, porque talvez essa seja uma das maiores preocupações. Qual é a destinação desse lixo dos combustíveis nucleares depois de utilizados? Eu queria sugerir, presidente, que na preparação da audiência, na construção da audiência, a gente envolvesse também, não apenas a eletronuclear, mas a Nuclep. Importante envolver a Nuclep, que é a empresa que produz todo o maquinário, todo o equipamento. Então, essa audiência pública foi, inclusive, uma das solicitações do próprio presidente da eletronuclear que me fez nessa reunião. E aí, deputado Valdeck, quem é que a gente convidaria? Porque aí o assunto se estendeu um pouco. Aí a gente precisa se organizar um pouco, É, justamente. A gente pode, durante a semana, pensar melhor, não é isso? Sim. É, podia, a assessoria da Célia, a sua assessoria, a minha assessoria, etc., discutir isso, e a gente ver quem serão os convidados, porque o assunto, ele é meio detalhado, meio complicado. Isso é uma discussão mundial. De modo que, vale a pena a gente fazer isso com bastante carinho, com bastante cuidado. Presidente, eu queria, se vossa licença me permitir, antes de encerrarmos essa reunião, deixar aqui um registro, porque eu presidi a Comissão de Economia desta Casa por quatro anos na legislatura passada. e eu quero registrar que se aposentou o secretário da Comissão, que serviu, nessa legislatura ainda, ele serviu quando o presidente era o deputado Renan Ferreirinha. Então, o Charley, não deixar um registro aqui consignado na tarde dessa reunião, os nossos votos de agradecimento e dedicação do servidor Charley, que foi secretário dessa Comissão por muito tempo, se aposentou recentemente. Acho que tem certeza que a gente faz isso em nome de todo mundo. Bem recentemente, há poucos dias, inclusive. É verdade. E sucesso ao novo secretário, claro. Eu acho que é bem merecido, eu sei, porque eu cheguei aqui, aliás, já comentei aqui no ouvido do deputado Valdeck, pelo que eu percebi na participação dele aqui nessa reunião, ele é muito mais preparado, mais competente do que eu. Uma hora que eu já estou aqui com certa inveja. A Câmara Federal vai ganhar um deputado. Deputado de altíssima qualidade. É só para, assim, por gentileza, mais um pela ordem, é apenas para solicitar, eu sei que mudou a assessoria da comissão, que na próxima a pauta pudesse vir organizada, como vem na CCJ, por ordem de, eu fiquei meio perdido, por ordem de leitura dos projetos, para a gente organizar aqui. Eu queria também fazer uma observação, depois que você, fez essa observação, eu queria fazer uma. Eu percebo, porque eu moro numa cidade que tem o cluster automotivo segundo mais importante do país, e provavelmente daqui a alguns meses vai ser o primeiro mais importante do país, o primeiro caminhão elétrico que foi lançado lá recentemente, etc. e eles têm muitas demandas, de vez em quando me procuram, etc. De repente, eu gostaria também de convidar todo o cluster automotivo para uma reunião com a gente aqui, para que a gente tenha uma compreensão mais detalhada, mais ampla, dessa complexidade que é esse assunto. Porque não só o que eles produzem, mas eles atraem, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro, na época que eu trouxe a Volkswagen, a Peugeot Citroën, Nissan para o Brasil, foi uma guerra enorme, e eu chegava na Alemanha e dizia, sorry, don't speak English, se eu não paro italiano, hoje eu não abro espanhol, hoje eu não paro para francês. E aí, depois na Alemanha com Volkswagen, na França com Peugeot e tal. E no final conseguimos trazer essas indústrias todas. Mas não tem habitação, aí a gente construiu 12 mil casas em Resende, não tem Senai, a gente levou o Senai mais moderno do Brasil com robótica, etc. Enfim, mas eles ainda têm muitas demandas aparentemente simples, mas que são complexas e complicadas e que, com a participação dessa comissão, a gente pode ajudar muito. Entendeu? A gente pode compreender alguns detalhes e aí o Valdeck sugere uma coisa, o Alexandre sugere outra, você sugere outro caminho para a gente correr atrás dessas soluções e, com isso, a gente provocar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? provocar a geração de empregos, etc. Acho que seria muito importante, se vocês concordam, a gente fazer isso. Perfeito. É o nosso papel, acho que a gente tem trabalhado tanto no conjunto de deputados justamente para ver o estado do Rio alavancar a sua economia. Então, gente, nada mais havendo a tratar, a reunião está encerrada. do Rio de Janeiro. O actions